Seguindo aí com o vídeo ou não, aqui nós estamos aproximando do centro do Cachoeira da Jabulunda. Nós temos aqui, essa parte que vocês estão vendo, é uma parte muito verde, muito sedio, é uma comunidade aqui muito bonita. Muita verdura, né? Muitas hortelícias. Estou seguindo uma viagem dentro da Topeca, né? Vamos aí até a Cachoeira do Boi-Morto. Na Cachoeira do Boi-Morto, normalmente quando está subindo, tem muita chuva, realmente tem. Olha aí. Atrás da gente veio um caminhão. Caminhão figurífico, não? Eu vejo aqui na Cachoeira. Compras aqui para cima. Essa região onde nós estamos caminhando, na direção também, você tem que ir por aqui, sair para a pista principal, né? Para a rodovia, você vai seguir, vai já. Compras aqui na Santa Teresia, na terra região 1. A Serra do Boi-Morto. A princípio Ibiapena. Tiaguá, São Elideto. A Cachoeira vai para cima também. Viçosa, a cidade mais alta da Serra, Maquipeia. Muito bela também, muita história para contar essa cidade. São Elideto. O Morte para O IDA é por umortonio para conversar. Quatro praia Monstera do Boi-Mortoiken na China e하� move lá. Ex labour mínima terора, em안 do em uma trocação. A CIDADE NO BRASIL 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 É uma região de muito verde Uma região de muita natureza Eu só sei que muita gente Infelizmente Só sente falta do local onde vive Quando sai para fora Quando sai para Os caravilhos dos lugares Mas bate a saudade aqui do restaurante do caminho A churrascaria Vou tentar mostrar Deposso de verdura Perón Consegui? Deposso de verdura Faz um trabalho Da verdura e hortaliça Aqui na Serra Da costadinha Majara Paramos um pouco Porque o rapaz parou novamente para buscar Já saiu né? A CIDADE NO BRASIL Uma região de muitas flores Plantas Exóticas Que nós temos aqui Por aqui também Temos muito IP A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Suárez Fazendo essa despedida Faz tempo que eles estão fazendo aqui? Não é só aí na creme Por favor Ele quiser fazer visita também Eu estive conversando com o rapaz aí Tem que fazer visita Tem que marcar primeiro a hora sabe? Porta na hora Isso Quem está aqui é o rapaz? Rosas Fazendo essa despedida também Brevemente vou procurar para vocês Vou fazer uma visita assim Marcar para fazer a visita Aqui já estamos entrando A CACHOEIRA Não? Isso aqui Já estamos entrando na CACHOEIRA JABURUNA Para vocês verem realmente Já vou pagar para o companheiro aqui para não esquecer É certo É? Isso aqui é o recanto do guerreiro não? É Vou tentar conversar com o proprietário aí Para buscar a história Não percebe nada Viu? Homem, cobra aí por favor, meu irmão Desculpe Isso aí é o seu trabalho É o dia a dia seu No dia que eu precisar de repente Tipo, entra por aí Um abraço para todos Que dê um bom despegue a todos Viu? Um bom dia Bom dia Bom trabalho Obrigado Vamos descer aqui Um abraço, meu amigo Só vou ver Daí a viagem que eu fiz lá Inclusive o rapaz que ele não queria me cobrar Mas Ele não compra A compra que é importante É um trabalho seu É Um trabalho digno dele, né? Um trabalho no dia a dia que ele faz E nós teremos que pagar Claro Nós fizemos uso Fizemos uso do Do transporte, né? E eu agradeço de coração Por isso Mas Estou aqui Estou na Cachoeira de Jaboruna Aqui, né? É Estamos aqui na Cachoeira Do Boi Morto Vou mostrar para vocês algumas coisas aqui Depois vou finalizar e conversar com Com o irmão Que tá Que tá aí Vim realmente Tá vazio Né? Vou mostrar mais a parte do restaurante Vou mostrar para vocês essa região daqui Geralmente essa parte aqui quando tá no inverno Chove muito Quando chove muito isso aqui é uma loucura Muita água É muita gente Dá para ver que realmente tá vazio Mas Nada Quero É um lugar muito bonito Né? Estamos a 13 km do centro da cidade É Quero deixar As informações para vocês que estão nos assistindo agora Dizem que quem sobe a Serra de Biafaba É importante que suba com cuidado Que visite com carinho, com tranquilidade, né? Para curtir esse ambiente Essa maravilha Que teremos aqui Nessas regiões Lembrando para você De coração Que me deu esse boné Que tava aí na Hospedado Onde eu tava trabalhando Né? É Esse boné aqui É de uma banda de música De forró Cantor de forró Né? Como ele falou Realmente eu vou Já entrei na internet Realmente o grupo é muito bom O cantor é muito bom Um abraço para vocês Aqui atrás tá escrito O cantor Ou seja Já deu para perceber, né? Ok? Fica essa dica para vocês Com mais uma vez Vindo fazer uma visita aqui A última vez que eu vi Tinha mais água Mas agora como tá no verão Realmente tá vazio Mas uma dessas regiões Vocês estão vendo aqui Toda Toda essa área aqui Que vocês estão vendo É água Praticamente por seis meses direto Né? Transbordando Aqui estão Aqui estão Aqui chama-se Recanto do Guerreiro Um restaurante realmente Que tem aqui Nessas regiões do Do Cachoeira do Boi Morto Que tem vindo Tem funcionado Maravilha Seguimos com o vídeo Quero agradecer para vocês Por estar nos acompanhando O Recanto do Guerreiro Tá acentuado Ao lado da Cachoeira do Boi Morto Eu vou tentar conversar aqui com Com alguém Que possa me dar algumas informações Um abraço Seguimos com o vídeo Olá vocês Meus irmãos e irmãs Repórter Aureliano Bem-vindo Ao Bajara Bem-vindo A Cachoeira do Boi Morto Estamos no verão Quero mostrar para vocês Esse empreendimento Que está sendo feito aqui Uma pessoa que começou Do zero praticamente Surgia só barro E pedra Mas esse homem É um homem guerreiro E começou a mostrar Esse empreendimento maravilhoso Esse trabalho Com a ajuda da família Deus Proverando em suas vidas Vou começar com os familiares Vou começar com os familiares Vou mostrar para vocês O local O empreendimento Que eles fizeram Com muita garra Com muito sol E com muita luta Gente Com jeito de gente Para gente Vem comigo Vou mostrar para vocês Com muito prazer Com muito gosto De ver que uma pessoa Vence na vida Com dignidade E com respeito Nos acompanhe o vídeo Estamos na Cachoeira do Boi Morto Claro Estamos no verão Quero puxar para vocês As imagens Está vazio Está vazio Tem muito pouca água Mas não nos preocupamos Porque nós temos que mostrar Também a realidade Do povo do dia a dia Que luta E agora Está começando a voltar O turismo Está subindo a serra Obrigado para vocês irmãos Que estão subindo a serra Que estão subindo aí Para visitar A Serbia Paba O Bajara Ceará Que encontra lugares Maravilhosos como esse Para comer Para desfrutar Para passar o seu dia Comer um bom peixe O lugar digno Né E na última vez Que eu passei aqui Ele estava construindo Uma posada Começou já a construir Deu sequência Com esse empreendimento Vou me aproximar E vou deixar E mostrar a escrita Né Ali na frente Está escrito a placa Cachoeira do boi morto Quero mostrar para vocês Dizer para vocês Dizer para vocês Para buscar o seu objetivo Para buscar o seu objetivo Quem acorda com o pé no chão E agradecendo a Deus Consigue A maior riqueza A maior riqueza da sua vida É ter Deus no coração Coloque Deus em primeiro lugar Mas essa família Eu tenho um prazer Para mostrar Para mostrar Está escrito aqui O que vem sendo feito Bem-vindo ao Recanto do Guerreiro Restaurante Posadas Está estudando a Serra de Biapaba O Bajara O Bajara Ceará Né No caminho Um caminho maravilhoso São 13 km Do centro da cidade Para cá Você encontra Vários e vários comércios Gente boa Né Acompanhe essas imagens É limpo É limpo Rústico Feito com muito amor Lá embaixo tem Tem um lugar muito bonito Que ele fez Né Quero mostrar para vocês Tudo dentro Onde está situado o restaurante Vou conversar aqui Com o nosso irmãozinho Vou conversar com o nosso irmão aqui Bom dia meu irmão Bom dia Bom dia Como você se chama? Evandro Evandro Prazer Estar falando com você Você me deu essa oportunidade De mostrar Meu irmão Eu fico encantado Fico feliz em ver Que vocês estão Crescendo Com um trabalho honesto Né E com esse nome Que realmente passou a ser Colocado E conhecido E conhecido aqui em Umbajara E na Serra de Bepapa Recano do Guerreiro É Pra quem chegar Pra quem chegar Se sentir bem Tomar banho na piscina Que você vê aí Que a escassez chegou E ele achou E ele achou Que merecia um restaurante Um restaurante Um restaurante Com posada Que eu estou vendo Tá vendo Quem quiser dormir Tem aí quarto Já Já Nós estamos trabalhando Eu entrei na internet Eu entrei nos assuntos também O Guerreiro Porque aqui teve um lugar Esse lugar aqui também Teve engenho de cana Não foi Aqui na realidade Na Serra de Umbajara Ele é composto ainda De vários engenhos Aqui é praticamente Carrasco Não tem engenho Mas já teve Os antigos engenhos Primeiros É no Jaburu Um pouco mais pra frente né Justamente Não existe mais Tá debaixo de água Essa carroça aí Tem uma história Qual é a história dessa carroça Essa carroça aí Foi posta aí Porque o cara Que construiu aqui Como já se diz É Recanto do Guerreiro O nome dele é Nazareno E ele já vem da agricultura Há muitos anos E ele trouxe E colocou aí Pra ele lembrar Dos velhos tempos Exatamente Como você chama? Tá vendo Você trabalha aqui com o tempo? Um pouquinho de tempo já Gosta de trabalhar com o rapaz aqui né? Gosto O pessoal é um lugar bonito Um lugar como saudável Não é isso aí? A gente vai aproximar a gente Pode continuar contando Fimando você aí E aí Aí No jeito que eu falei Já pro senhor Começou primeiro Com ecossistema Com as palmeiras Que vi a necessidade de um verde Porque você tá vendo aqui Que tá praticamente A escassez Agora como tá no verão né? É A escassez chegou E essas plantas Que o senhor tá vendo aqui Plantas O verde A vegetação Ela tá sendo aguada Com um poço profundo Que ele Cavou Na sequência Na filmagem Vou continuar E vou mostrar pra vocês Né? O local A piscina Que foi cavada com muito Com muito trabalho Que aqui realmente é pedra né meu irmão? É Aqui É pedra Que o senhor tá vendo aqui É muito ligeiro E aí a gente tem que se esforçar Pra ficar esse bom Aí como eu vinha falando com o senhor A gente tratou de cuidar primeiro Do ecossistema Plantar aqui essas plantas Primeiro Antes de construção Foi primeiro as plantas Aí nós Construímos Ali a parte de Bar e restaurante Primeiro Pra atender alguma pessoa Que chega E tá muito bonito viu? Aí depois da construção Nós Vinhamos aqui pra piscina Já tá terminado Tá É Pegá lá e a plantar para cá Pra fazer isso É Dando seguimento aí Pra vocês Né? Essa obra maravilhosa Que tá sendo feito aqui Tem um sistema rústico muito bonito inclusive aqui tem essa parte onde tem essas mesmas uma cerveja numa piscina beber algo refresco, refrigerante sucos nessa parte aqui realmente tá muito bonito olha meu irmão, tá muito bonito o empreendimento que vocês estão fazendo aqui vou mostrar a piscina pra você que eu não mostrei direito porque eu tirei do bichinho sim, aqui a piscina tá praticamente terminada as pousadas nós estamos com mais seis quartos já quase terminado também, nós temos aquela construção daquela todo o piscina lá logo no futuro vai ser um tobogã para as crianças lá e os adultos estamos aqui fazendo investindo e trabalhando vai dar certo já está dando certo já está dando certo nós sabemos que está dando certo porque Deus sabe disso eu vou passar por aqui com você, meu irmão vou subir agora na pousada aqui mostrar essa casinha que foi feita foi muito bonita essa casinha aí aquela casinha que foi feita está muito bonita para as crianças se divertirem bom dia está aí uma família chegando para visitar ali a gente lazer para as crianças logo mais vai ter aí um balançador para as crianças brincarem ficou bonita essa casinha viu? o começo foi a casinha isso aí é o projeto da dona Edna que ela vai fazer aqui para as crianças está bonito quando vieram visitar brincarem isso aí mostrei para vocês aqui estamos onde teremos restaurante e posada que teremos aqui piscina recanto do guerreiro aqui tem a parte do restaurante que vocês estão vendo aqui dentro aqui estou mantenendo verde fazendo um trabalho muito bonito essa parte que teremos aqui uma parte que foi criada também para a parte de pólio de atendimento também para o cliente para deixar lugar bem amplo bem espaçoso para numa outra natureza a beleza aqui teremos uma boa churrasqueira também bom dia família como você chama? que vem daquela torre e isso aqui nós vimos que a necessidade isso é certezão puro né? pode ser que sim vocês aproveitam aquele rolo é né? mais espaço mais grande claro aqui nós temos aqui final de semana uma serestazinha ao vivo para quem quiser vir também aqui no Requeiro Guerreiro uma serestazinha e ficou bonito viu? o cenário ficou bonito o palco muito bem criado né? musical vivo aí para quem quiser final de semana original vou mostrar para vocês aqui casa das pias aqui nós temos a pousada não está terminada vai